Bom dia praia grande, bom dia praia do mar, bom dia pra meu guerreiro, Bom dia dos oriçais, bom dia praia grande, bom dia praia do mar, bom dia do meu terreno, Bom dia do mar, o babá chega na praia, de manzata lendo, na ponta da praia grande, de manzata lendo, Bom dia praia do mar, bom dia pra meu guerreiro, bom dia dos oriçais, Bom dia praia grande, bom dia praia do mar, bom dia pra meu guerreiro, bom dia dos oriçais, A babá chega na praia, de manzata lendo, na ponta da praia grande, de manzata lendo, Bom dia praia grande, bom dia pra meu guerreiro, bom dia dos oriçais, Bom dia pra minha guerreiro, bom dia pra meu guerreiro, bom dia dos oriçais, Bom dia pra minha guerreiro, bom dia da praia, de manzata lendo, Bom dia pra minha guerra, bom dia das oriçais, O mundo, o mundo enganador Quem pensa que engana o mundo O mundo é quem lhe enganou O mundo, o mundo, o mundo enganador Quem pensa que engana o mundo O mundo é quem lhe enganou Acende a luz, Maria, que eu já mandei Acende, acende a luz, Maria Parclaria, baluari Acende a luz, Maria, que eu já mandei Acende, acende a luz, Maria Parclaria, baluari Oh céu divino, oh céu e luz Oh Deus, me leva a palavra do bom Jesus Oh céu divino, oh céu e luz Oh Deus, me leva a palavra do bom Jesus Oh céu divino, oh céu e luz Oh Deus, me leva a palavra do bom Jesus Oh céu divino, oh céu e luz Oh Deus, me leva a palavra do bom Jesus Oh céu divino, oh céu divino, oh céu e luz Preto velho baixar na terra Faz coisa de admirar Pronto pede banana Na mesma hora ela dá Olha o tronco de sol tão cacho E vê madurecer Preto velho tira a banana E dá pra todos comer Isso eu quero ver Pai de Santo que saiba fazer O jogo é bom de lascar No terreiro da Donacinha O jogo é bom de lascar No terreiro da Donacinha Preto velho baixar na terra Faz coisa de admirar Pronto pede banana Na mesma hora ela dá Olha o tronco de sol tão cacho E vê madurecer Preto velho tira a banana E dá pra todos comer Isso eu quero ver Pai de Santo que saiba fazer O jogo é bom de lascar No terreiro da Donacinha O jogo é bom de lascar No terreiro da Donacinha Mas ô lê 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 Marabão, Mér, Zimbamba na Bahia Casa de palha é muquinho Se eu fosse o fogo eu queimava Catimbozeiro barato, se eu fosse a morte eu matava Casa de palha é muquim, se eu fosse o fogo eu queimava Catimbozeiro barato, se eu fosse a morte eu matava Catimbozeiro mitrujo, não tenha medo de nada Confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Catimbozeiro mitrujo, não tenha medo de nada Confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Mas confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Mas confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Casa de palha é muquim, se eu fosse o fogo eu queimava Catimbozeiro barato, se eu fosse a morte eu matava Casa de palha é muquim, se eu fosse o fogo eu queimava Catimbozeiro barato, se eu fosse a morte eu matava Catimbozeiro mitrujo, não tenha medo de nada Confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Catimbozeiro mitrujo, não tenha medo de nada Confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Mas confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá Mas confia em meu Jesus Cristo e na Júria é Mazatá A sua vida foi sentada em uma misa Montar, servir, já cigarros dela fumar Homem e mulher alegres lhe aplaudindo Mas olham pela sonho, ela quer paz, é pra ela chegar A sua vida foi sentada em uma misa Montar, servir, já cigarros dela fumar A sua vida foi sentada em uma misa Montar, servir, já cigarros dela fumar Homem e mulher alegres lhe aplaudindo Mas olham pela sonho, ela quer paz, é pra ela chegar Mas ela quer paz, é pra ela chegar Só que o voz é pra ela chegar Mas ela que pode, pra ela chegar Salva os frutos velhos na Bahia, salva essa alma Não chora meu cativeiro, meu cativeiro não pode chorar Não chora meu cativeiro, meu cativeiro não pode penar No tempo da escravidão, vó cambinda mundo trabalhou Quando não tinha mais o que pensar entregava o problema pra sua senha E quando chegava a noitinha, vó cambinda pegava o tambor E saia da sua senzala, salava Maleme, salava Xangô Saia da sua senzala, salava Maleme, salava Xangô Não chora meu cativeiro, meu cativeiro não pode chorar Não chora meu cativeiro, meu cativeiro não pode penar No tempo da escravidão, vó cambinda mundo trabalhou Quando não tinha mais o que pensar entregava os problemas pra sua senha E quando chegava a noitinha, vó cambinda pegava o tambor E saia da sua senzala, salava Maleme, salava Xangô E saia da sua senzala, salava Maleme, salava Xangô Saia da sua senzala, salava Maleme, salava Xangô Saia da sua senzala, salava Xangô Saia da sua senzala, salava Xangô Saia da sua senzala, salava Xangô Cabo, cabo, foi primeiro sem segundo Na boca de quem não presta Zé Belim é vagabundo Na boca de quem não presta Zé Belim é vagabundo Amigo, dá-me um cigarro Que também sou fumador Amigo, dá-me um cigarro Que também sou fumador Uma viagem eu trazia Caiu na água e molhou Uma viagem eu trazia Caiu na água e molhou Amigo, dá-me uma lapada Que também sou bebido Amigo, dá-me uma lapada Que também sou bebido Uma garrafa eu trazia Bateu na pedra e quebrou Uma garrafa eu trazia Bateu na pedra e quebrou Ele é nanã, ele é nanã Ele é nanã, ele é nanã Ele é nanã, ele é nanã Ele é nanã até de manhã Música Eu salto a todos os babalaô brasileiros e aí a ouro Música Na mata verde tamborim tocou e o xalamandou, zarabababalaô Babalaô, meu pai babalaô, sua bandeira cobre os filhos de Oxalá Babalaô, meu pai babalaô, sua bandeira cobre os filhos de Oxalá Eu agradeço a todos os babalaô brasileiros e aí a ouro Eu agradeço a todos os babalaô Música Babalaô, meu pai babalaô, sua bandeira cobre os filhos de Oxalá Música 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 Salamão Bahia, salamão senhor do bom fim, salamão mestre Cibamba Meu mestre me mandou, eu vim e fui trabalhar Meu mestre me mandou, eu vim e fui trabalhar Eu sou Cibamba, bebo cana não prometo pra faltar Com meu garrafão de cana, bomba que caiacular Sou Cibamba, bebo cana não prometo pra faltar Mas com meu garrafão de cana, bomba que caiacular Mas Cibamba quer beber, Cibamba quer fumar Cibamba vem afirmar os contras de contra Cibamba quer beber, Cibamba quer fumar Cibamba vem afirmar os contras de contra Príncipe meu, príncipe teu, príncipe meu, príncipe teu Bebe eu, bebe tu, bebe tu ou bebe eu Príncipe meu, príncipe teu, príncipe meu, príncipe teu Bebe eu, bebe tu, bebe tu ou bebe eu Bebe eu, Messi, bamba, sou eu, bebe eu, macumbeiro, sou eu, bebe eu Sarava seu mestre, se bamba, na Bahia Sarava Bahia Toma cana, Meguara Tomando cana Toma cana, Meguara Tomando cana Toma cana, Meguara Toma cana, Meguara Vai tomar cana, meu Guaral Vai tomar cana, meu Guaral Vai tomar cana, meu Guaral Vai, meu Guaral, toma cana Vai, dois, toma no cana, meu Guaral Sarava, seu Cibamba, da Bahia Sarava, Bahia Oi, nega, cadete, o nego Meu nego é nego dengoso Pimenta do rino é frita Mas faz teu pirão gostoso Oi, nega, cadete, o nego Meu nego é nego dengoso Pimenta do rino é frita Mas faz teu pirão gostoso Oi, nega, cadete, o nego Teu nego é nego dengoso Pimenta do rino é frita Mas faz teu pirão gostoso Oi, nega, cadete, o nego Teu nego é nego dengoso Pimenta do rino é frita Mas faz teu pirão gostoso Oh nega, cadê teu nego? Teu nego é nego dengoso Pimenta do reino é preta Mas faz teu pirão gostoso Oh neguinha, cadê teu nego? Teu nego é nego dengoso Pimenta do reino é preta Mas faz teu pirão gostoso Oh nega, cadê teu nego? Teu nego é nego dengoso, pimenta do reino é preta Mas faz teu pirão gostoso, olha neguinha, cadê teu nego? Teu nego é nego dengoso, pimenta do reino é preta Mas faz teu pirão gostoso, olha neguinha, cadê teu nego? Teu nego é nego dengoso, pimenta do reino é preta Mas faz teu pirão gostoso Caô, meu pai, naruanda, eê Caô, meu pai, naruanda, eê Oxó, será, menino Xangô é seu irmão Você brinca com Oxós Com Xangô não brinca, não Caô, meu pai, naruanda, eê Caô, meu pai, naruanda, eê Oxó, será, menino Xangô é seu irmão Você brinca com Oxós Com Xangô não brinca, não Caô, meu pai, naruanda, eê Caô, meu pai, naruanda, eê Oxó, será, menino Xangô é seu irmão Você brinca com Oxós Com Xangô não brinca, não Caô, meu pai, naruanda, eê Caô, meu pai, naruanda, eê Oxó, será, menino Xangô é seu irmão Você brinca com Oxós Com Xangô não brinca, não Caô, meu pai, naruanda, eê Caô, meu pai, naruanda, eê Caô, meu pai, naruanda, eê Obrigado.